A galera tá beliscando Vou ver se eu pego no pulo Olha lá Opa, opa, opa Eita lá, lá No pulo, no pulo Eeeh São Paulino Tá louco, olha E é grande, hein cabada Vou até levantar aqui porque é grande Essa é boa, hein Olha São Paulino, o tamanho Aô Boa camuxa Marruá Você é louco, Xará Olha o tamanho, cara Puta que pariu Nossa senhora O tamanho dessa corimba Vem, vem Você é louco, rapaz Olha, Marruá Tá ficando louco, Xará Nossa senhora Oh, Valdir Olha a sepa de corimba que eu peguei Você tá louco, Xará Nossa, essa daqui Pera aí Pera aí, segura aí Que essa eu vou tirar Pra você filmar ela Eu tirando ela, cara Porque Essa aqui Meu Deus, você é louco, Xará Essa dá uns dois quilos fácil, cara Dá, dá mais Olha o tamanho dessa corimba Caramba, mano Pegar ela bem pegada aqui Ó, pessoal É importante vocês usarem um pano, tá Até mesmo que é perigoso Esse peixe pular E pegar um anzol desse aqui Olha aí Vou botar ela aqui Pra não pular Olha o tamanho dessa corimba Deixa eu ir mais pra trás Que não vai pegar não Olha aí Olha o tamanho Cadê o antebraço? Ixi Vou botar aqui Olha lá Ó Um palmo Dois palmos E três dedos Mais ou menos Bitela, hein? Aí, ó Olha isso, galera Falou, São Paulino É nóis